Expectativa. Nada do que aconteceu na sessão do Congresso surpreendeu os articuladores políticos do governo. Nada. E nós fizemos o debate porque esse debate é necessário ser feito. Eu sempre digo para vocês, é muito raro um time ser campeão de um torneio de pontos corridos sem ter algum tipo de derrota. É muito raro um time ser campeão sem ter alguma derrota ao longo de todo o torneio. O que você não pode é perder o mata-mata. Você não pode é perder a final. Teve um time recentemente que foi campeão invicto do campeonato alemão, chegou para disputar a final do campeonato europeu e perdeu. Nós não vamos perder o mata-mata. Nós não estamos, não estamos sendo derrotados naquilo que é essencial para a recuperação econômica e para a recomposição das políticas sociais no país.